A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Cida Mello e trago uma mensagem de fé e de esperança ao vosso coração. Já vai deixando o seu like, aperte no sininho das notificações e se gostar do vídeo, se inscreva. Bora lá conferir mais um vídeo. Aquela que veste como uma prostituta, então tem roupa de crente e tem roupa que é de prostituta. Tem roupa que é de mulher de vida. Prova disso é que em 1 Pedro capítulo 3 está escrito assim, Vós mulheres, sede submissa aos teus maridos e que o vosso conhecer não seja no frisado cabelo. Nem nas muitas joias, nem nas roupas frisadas e sensuais. É tanta nudez, é tanta sensualidade, é tanta roupa coladinha que não dá nem pra andar. Você quer mostrar pra quem, hein? O que você quer? O que você quer, hein? Fecha o olho. Você quer o que? Você veio aqui mostrar a perna pra quem aqui, hein? Você veio aparecer pra quem aqui? Hein? Você quer mostrar o que aqui? O que você quer mostrar aqui? Vou te dizer alguma coisa aqui essa noite. A única perna que tem que aparecer aqui não é a sua perna. É a perna de Jesus que está escrito, rei dos reis, senhor dos senhores. É a coxa dele que está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Esconde a tonudez. Senta direito. E não é só aqui não, né? Não. Sabe por quê? Porque as moças estão mais pra frente que os rapazes. Eu estou pregando com uma geração de moça que tem um fogo estranho. Está mais pra frente que o rapaz. Se o rapaz não beija ela, ela diz que o rapaz não é macho. Se o rapaz fala em línguas, ele não serve pra ela. Se o rapaz profetiza, ele é fanático. Mas se o rapaz faz a sobranceira, se o rapaz lisa o cabelo, se o rapaz usa uma calça apertadinha, 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 aí ele serve. É, se o rapaz tem um carrinho rebaixado, com vidro bem escuro, que ninguém vê lá dentro, aí ele serve. Mas vou dizer pra ti que essa noite, é melhor você casar com um servente de pedreiro, cheio do Espírito Santo, que não vai te trair, que vai te respeitar, que vai te amar, que casar com um magnata dútero sem vergonha, que vai te trair e que vai divorciar. Quando a senhorita, a senhorita de perna de fora, quando a senhora colocar essa roupa, madame, vá na frente do espelho, que essa roupa curtíssima é sua, e olha a roupa e fala, Senhor Jesus, Espírito Santo, essa roupa é pra culto? Ele vai dizer pra você assim, não, essa roupa é macumba, não é culto, minha filha. Essa roupa é pra desviar a crente. A roupa de culto é aquela outra que tá lá dentro. E a mesma que você usar no culto, minha filha, usa na faculdade, usa na escola, usa na rua. Tem a roupa daqui, é a mesma roupa da rua. Sabe por quê, minha filha? Porque você não foi chamada pra poder produzir assédio. Você foi chamada pra exalar o bom perfume da Rosa de Saró, do Lírio dos Vales, minha filha. E a senhora que é casada e quer pagar de gatinha? E a senhora que é casada e quer pagar de gatinha? A senhora que é casada e quer usar uma saia coladinha, bem coladinha, né? Toda sensualzinha, né? E a pia tá lá cheia de vazia, a cama tá revirada, a casa tá bagunçada, dentro da igreja aparece uma madame, dentro de casa aparece faraó, dentro da igreja aparece uma rainha, dentro de casa não faz comida, não lava vazia, não limpa a casa, não lava roupa, não passa roupa, paga de patricinha. É! O seu marido vive angustiada, porque a senhora não entendeu os teus afazeres. E a senhora, que é sogra, para de dar palpite no casamento da sua filha, vai cuidar da sua vida. Calma, vai orar com o teu marido. Você não ficou enfermizando ele para casar? Não ficou dizendo, vamos casar, vamos casar, vamos casar? Ai, 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 Jeová! Quem dera se Deus começasse a pegar essa cambada de saia curta e jogar para fora da igreja? Ai, 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 ai! Eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, se eu julgar, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E em vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifica de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Respondeu-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, nem conheceis a mim nem a meu Pai? Se vós me conhecesses, também conheceria a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora. Jesus dizia aos judeus que criam nele, Se vós permanecerem em mim, na minha palavra, verdadeiramente, serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.